É praticamente inevitável. Com alguma frequência, as crianças apresentam um comportamento inadequado, desobedecendo as ordens dos pais ou responsáveis. E aí não dá outra. Lá vem punição. Nós conversamos com a Camila e o Ian sobre arte e castigo. Olha só! Meu nome é Camila de Paula Guimarães e eu tenho 5 anos. Meu nome é Ian e tenho 8 anos de idade. O que é castigo? Castigo é ficar sentado sem fazer nada. Castigo? Castigo é tipo um nome que se usa para castigar alguém, eu acho. E pra que serve o castigo? Sei lá, pra botar alguém na linha. Já não tem uma mais? Você recebe algum tipo de castigo em casa? É, recebo quando eu faço coisa errada. Algumas vezes. Que castigo? Eu já fiquei sentado, mas nenhuma. Sem ficar no PC e na televisão, eu acho. E o que você tinha feito de errado? A primeira, eu tinha batido o pé no carro. Tinha feito o quê? Batido o pé no carro. Gritar, gritar, falar bobagem, só ficar no PC, jogando mini-cratch. Mini-cratch é um jogo bem legal, sabia? E o que você achou desse castigo que você recebeu? Você acha que foi justo? Não. Qual você acha que deve ser o castigo para crianças e adolescentes que cometem assaltos e outras infrações mais graves? Ah, já sei. Ah, já sei. Ficar sem comer por uma semana. Ah, o pé é melhor pra quem faz coisa errada. Você acha que resolveria o problema? Acho que sim. Na sua opinião, por que é que eles agem dessa forma? Fazem essas coisas erradas? Falou, valeu e fui!